Unidade para construir a greve geral interior capital. Decisão soberana da Assembleia que nós vamos encaminhar, defender, estimular a participação de todos os companheiros e companheiras para mobilizar no chão da escola uma posição que paralise todas as escolas e não só paralise, que vão para as atividades, mobilizem os pais, mobilizem os estudantes para focar na valorização da educação, para a gente pedir um retrocesso no país e um avanço no Ceará. Legenda Adriana Zanotto